No dia 28 de outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que o crime de injúria racial é equiparável ao de racismo. Com isso, ele se torna imprescritível, ou seja, não tem prazo para ser julgado. O que os ministros do Supremo Tribunal fizeram foi reconhecer a injúria como uma prática específica do racismo, ou seja, ela é mais uma prática, explicou Leandro Fonseca, psicólogo do Tribunal de Justiça. Segundo o levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania em cinco anos, 372 ocorrências de racismo foram registradas em Rondônia. No mesmo período, 11 pessoas foram condenadas pelo TJ de Rondônia por crimes referentes a racismo e injúria racial. Ano de 2017, 87 ocorrências e uma condenação. Em 2018, 72 ocorrências e duas condenações. 2019, 88 ocorrências e quatro condenações. 2020, 79 ocorrências e três condenações. Já em 2021, 46 ocorrências e uma condenação. Flávia Albaini, defensora pública e professora universitária, aponta que a solução para crimes raciais envolve toda a sociedade e os poderes públicos. Ainda de acordo com a defensora, a reparação e a solução para esse tipo de prática não é uma solução simples. É uma solução complexa que envolve diversos atores sociais e uma conscientização coletiva de combate ao racismo. Ainda de acordo com a defensora universitária,